Clama-me e responder-te, ei, anunciar-te, ei, coisas grandes. Clama-me e responder-te, ei, anunciar-te, ei, coisas grandes que não sabes, que não sabes, que não sabes mais que eu te mostrarei. Que não sabes, que não sabes, que não sabes mais que eu te mostrarei. Quero te salvar, quero te curar, quero partizar com o Espírito. Clama-me e responder-te, ei, anunciar-te, ei, coisas grandes. Clama-me e responder-te, ei, anunciar-te, ei, coisas grandes. Clama-me e responder-te, ei, anunciar-te, ei, coisas grandes que não sabes, que não sabes, que não sabes mais que eu te mostrarei. Que não sabes, que não sabes, que não sabes mais que eu te mostrarei.